Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinho aqui. Bora de dicas para o Cartola. 17ª rodada chegando na área, né? Estamos perto do fim aí do primeiro turno, ou seja, faltando apenas 3 rodadas. Então já me diz aí como que você tá, como é que está o seu desempenho aí na temporada, né? Me fala aqui embaixo quantos pontos vocês fizeram também aí na última rodada, se vocês ganharam cartoletas, se vocês perderam cartoletas, se foram bem, foram mal. Uma ótima rodada aí, né? Bons jogos para a gente estar mitando e com certeza aí recuperando aqueles pontos perdidos aí nas últimas rodadas. Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final e se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve para mais dicas. Tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá! Já estamos aqui no time do nosso canal e vamos dar uma passada aqui no nosso desempenho nesta última rodada aí, ou seja, na 16ª rodada. Apesar da rodada ser bem zicada aí, né? Tiveram alguns jogos ali bem atípicos, né? Alguns times vacilaram, né? E isso é o Campeonato Brasileiro, né? É um campeonato muito equilibrado que alguns times da parte de baixo da tabela podem acabar surpreendendo mesmo e é normal, tá? Mas mesmo assim nós fizemos uma ótima pontuação, 71.97 pontos. Só para você ter ideia, a média dos cartoleiros aqui foi de apenas 48 pontos, ou seja, a gente fez quase 30 pontos ali a mais, né? Então estamos bem pra caramba. Nosso patrimônio cresceu um pouquinho aqui, chegamos a 160 cartoleiros e é isso, a média dos cartoleiros ali é de 121. Então já me diz aqui embaixo quantos pontos vocês fizeram aí na última rodada, se vocês foram bem ou foram mal, se vocês estão precisando de ajuda aí para subir nas suas ligas. Vou até mostrar aqui, eu já disse que em algumas ligas ali a gente já estava liderando, né? E estamos chegando bem próximo ali nas nossas ligas. Vou dar uma passada aqui só para vocês terem ideia, né? Nessa liga aqui a gente tem 135 participantes e aqui eu estou na quarta colocação e subindo, 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 hein galera? Estamos subindo aí. Vamos ver mais uma liga aqui. Vou ver a minha liga, né? Que tem muita gente, quase 3 mil pessoas aí nessa liga, é muita gente. E a gente ocupa aqui a 17ª colocação, ou seja, até o final da temporada dá para a gente chegar bem ali, hein? Está bacana a pontuação, estamos subindo, né? Meu time mais rico, claro, é o meu, né? Está ali também, o time que eu mostrei para vocês algumas rodadas aí, né? Esse time aqui para vocês aprenderem a valorizar e ganhar bastante cartoleiros, porque isso é muito importante para essas rodadas que são bem caras, né? Aliás, essa rodada também ainda continua sendo uma rodada cara. Temos ótimos atacantes, bons meias e a defesa do Botafogo vai predominar, por isso você tem que ter cartoletas ali. Nacional Liga aqui, né? Essa daqui tem poucas pessoas, né? 22 pessoas, mas são influências ali de cartola. Eu estou liderando, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. O que a gente tem aqui? Liga Mafiosa aqui, uma liga, 122 pessoas. Mais uma vez, liderança também, tá galera? Eu falei para vocês que a gente ia chegar, a gente chegou na liderança da maioria das ligas ali. Então, bora aqui para a nossa escalação. Ó, nosso desempenho, nossa pontuação aí até o momento da temporada, 17ª rodada, 1.253 pontos. Poderia ser melhor, a gente vacilou em poucas rodadas ali, mas mantivemos a regularidade sempre. Aquilo que eu falo, né? E quando a pontuação boa vier, a gente sobe cada vez mais. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vou vender todo o nosso time. Lembrando que eu vou fazer um esboço aí de começo de semana, tá? Um esboço, muita coisa pode mudar aí no decorrer da semana. Lembrando que tem Copa do Brasil esse meio de semana, tem Copa do Brasil semana que vem. Então, fique atento aí a esses duelos. E logo depois, né? Logo no próximo meio de semana tem Libertadores. Então, alguns times já vão começar a se preparar ali, principalmente esses times que estão aí na Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, fique de olho, tá gente? E, ah, temos muitas voltas de atletas que estavam suspensos nessa última rodada e alguns que estão suspensos para essa décima sétima rodada. Então, a gente vai começar aqui pelo nosso goleiro. Cara, tá muito fácil. Eu odeio rodadas fáceis, assim, que tá muito fácil pra escalar, pra gente escolher os nossos jogadores ali, porque a chance de zicada é grande, né? A gente vai com muita vontade, né? Com muita confiança, né? E a rodada acaba nos surpreendendo aí, deixando a gente bem mal aí. Então, é o seguinte, vamos começar pelo goleiro aqui. Goleiro tá fácil, né, galera? Olha só, Botafogo e Coritiba. Lembrando que eu já fiz a análise da rodada, tá gente? Eu já fiz a análise da décima sétima rodada. Então, se você quiser, dá uma passada na décima sétima rodada aí, na análise. Falei de todos os jogos ali, quais são os favoritos, né? Quais os melhores jogos ali pra você tá postando. Vai aparecer no card aqui em cima, ó. Bem aqui em cima, aqui em cima é só clicar, né? Ou então clica no nosso canal, vai lá e assiste o vídeo que eu soltei ontem aí, tá bom? Não deixa de assistir os vídeos, tá? Porque um vídeo é complemento do outro, assim. Tem o vídeo de valorização, tem o vídeo de tiro curto. A gente ganhou a liga tiro curto com o vídeo. E a gente montou os dois times que a gente montou semana passada. Então, fica atento, tem muita dica bacana e interessante pra vocês, tá? Então, vamos lá, galera. Muito rápido o vídeo de hoje. Fica até o final aí, me acompanha e deixa o seu like. E comenta aqui embaixo quais são as suas dúvidas pra rodada aí que a gente vai estar respondendo. Então, o Lucas Perri desvalorizado, né? Acabou indo mal. Primeira rodada que o Lucas Perri foi mal, hein, gente? Ó, primeira vez que ele negativa. Então, jogando em casa, lá no tapetinho, o melhor goleiro disparado pra rodada. Qual o segundo melhor goleiro? Cara, Bento, Cruzeiro fazendo gol em ninguém, né? Não tem conseguido fazer gol, né? Nem dentro de casa. Fora de casa agora vai pegar um time muito forte que acabou vencendo aí o Vasco da Gama. Então, fica atento porque o segundo melhor goleiro da rodada aqui é o Bento diante do Cruzeiro. Então, já fica ligado. O Everton jogando fora de casa, eu já não apostaria. Cássio do Corinthians. E aí, é aquele negócio que eu falei pra vocês. Corinthians, Grêmio, Flamengo, fica atento, tá? São Paulo, fique atento porque esses times estão participando ali da Copa do Brasil e muito provavelmente no fim de semana devem poupar alguns atletas. Mas eu acho o Cássio um ótimo goleiro jogando contra o último colocado no campeonato. O Vasco vem numa fase horrível, né? Não tem conseguido vencer nem dentro de casa, fora de casa. Diremos que vai ser bem difícil a missão mesmo jogando contra o time reserva do Corinthians. E eu vou te falar, a garotada ali tem jogado melhor até do que o time principal do Corinthians, tá? Então, com certeza, o Cássio é uma ótima pedida. Rocher, top, já jogou aí. Jogou o primeiro jogo, já fez nove pontos. Fechou ali o gol. Então, vale muito a pena, só que tá bem valorizado, tá? O Rocher aqui, goleiro do Internacional, nova contratação. Ele já entrou, já estreou e estreou bem. Qual outro goleiro que eu indicaria aqui? O Cleito, dá pra indicar, mas é fora de casa. Mas o goleiro que eu indicaria aqui é o goleiro, né? Do Fortaleza, tá, gente? O goleiro do Fortaleza aqui é uma ótima. O João Ricardo jogando dentro de casa. O Fortaleza tem segurado bastante SG, com exceção do Cuiabá. O Cuiabá, o bicho papão fora de casa, né? Quatro jogos fora de casa que ele venceu e segurou o SG. E tirou o SG ali com o Deivinho, tá? Tome cuidado, né? Porque, realmente, mais dessa vez vai enfrentar ali o Bragantino. Eu tô falando aqui no caso do Rocher, tá? Ó, Cuiabá. Cuiabá fora de casa tem sido muito forte. E o Fortaleza vai enfrentar aí o Bragantino. Então, ali também, João Ricardo, um ótimo goleiro pra rodada. Matheus Cunha, um goleiro pra trabalhar na rodada. E aí fica de olho nesse Flamengo. O Flamengo pode acabar poupando ali diante do Atlético Mineiro. Mas esse jogo envolve tantas emoções, tantas coisas, que eu acho que vai ser bem difícil esses times não disputarem esse jogo com a alma e com o coração. Porque já é um jogo que tem um ingrediente a mais ali, que é a rivalidade. Aí você tem, de um lado, o Alan, que saiu do Atlético Mineiro. Tem o Sampaoli, que saiu do Atlético Mineiro. Aí tem o Hulk querendo fazer um ótimo jogo. Aí tem o momento do Atlético Mineiro que é bem ruim. Aí tem o momento do Flamengo que praticamente ali abdicou do Campeonato Brasileiro. Fala pra mim aí, será que o Flamengo abriu mão realmente do Campeonato Brasileiro? Viu que não tem chance, tá bem complicado ali. Acabou empatando contra o América, somente empatando dentro de casa. Então, já sabe, né? Mas é um jogo que tem um histórico bem interessante. Eu vou querer assistir esse jogo, porque eu acho que esse jogo aí vai ser bem movimentado. Jogo pra gols ali. Cara, é aquele negócio. Campeão, mano. O time, quando tem tudo pra ser campeão, isso aqui é competência de campeão. Não vou nem dizer sorte, porque sorte ali é pra... Sorte é pra quem trabalha, na verdade. Então, vamos de Lucas Perry. Vou deixar de enrola, mas eu passei em outros goleiros pra você. Aqui, lateral tá fácil. Marlon, vocês vão de Marlon. Marlon é inegativável, tá? Mas é um jogo difícil pra ele ali. Ayrton Lucas, fora de casa, não iria. Ayrton Lucas fez uma péssima rodada aí. O Flamengo perdeu o SG ali. Agora, que eu vou com o Marcelo. Quanto esse Santos tem tomado? Eu falei pra vocês rodada passada. O Santos, nos últimos seis jogos agora, né? Contando com esse, são 17 gols sofridos. Em média, 2, 3 pontos, gols aí por rodada tomados. Então, o time tá tomando muito gol. Ah, mas esse Fluminense não tá conseguindo jogar. Tá mal demais. Empatou. Perdeu pro Coritiba fora de casa. Agora, a história é outra. É em casa, no Maracanã, contra ali o Santos. O Santos vem mal, gente. Tem cedido muitos gols. Então, eu acho que o Marcelo é um ótimo lateral pra rodada. Juninho Capixaba fora de casa não colocaria. René vale muito dentro de casa, tá? O René também é um lateral que a galera não olha. Olha, é absurdo. O cara tá numa recorrência muito boa. René dentro de casa contra o Cuiabá, hein? Vale muito ali. De plástico, né? De plástico, já vou colocar. Não vou nem pensar. Vamos dar uma olhada aqui no cruzamento de Scouts. Até pra gente trazer mais informações pra vocês. Então, vamos lá. Vamos tentar acelerar o processo aqui e o passo. Ó, cedendo muita pontuação pra goleiro, eu falei de quem? João Ricardo. Então, já dei a dica ali sem olhar até. Ó, Corinthians. Já falei também contra o Vasco. Corinthians, goleiro do Corinthians aí. Cássio João Ricardo. Duas dicas. Eu nem olhei pro cruzamento de Scouts e já sabia que era bom. Principalmente não só por jogar em casa. Bento. Pô, tá de brincadeira, né? Então, Botafogo. Aí, ó. Cedendo 4,3. Aqui 7,3 conquistados. 5,5 cedidos, né? Aí, goleiro Rocher ali. Só que eu falei. Olha o risco inerente ao Cuiabá. O time, um dos times que menos cedem pra goleiro. 1,8. Então, tá aí o que você tem que observar. Então, os goleiros que eu indiquei, eles são os melhores pra rodada. O Rocher é uma boa indicação pra rodada. Só que o Cuiabá é um dos times que menos cede pra goleiro. Vamos pra visitante? Vamos ver. Apertei a lógica. Matheus Cunha. Por que eu falei do Matheus Cunha? Porque é um time que consegue ter defesas ali mesmo tomando gols. Então, vale a pena o Matheus Cunha. Mas, a gente tem um time que cede bastante. O Santos não conquista nada com o goleiro. Apesar do Fluminense ceder. E aí, tá aí, né? Os cinco melhores goleiros ali pra rodada. Já passei pra vocês. Laterais. Vamos lá. O time que mais cede pra lateral. Bragantino. Olha só desse lado aqui. Quem que temos aqui? Bruno Pacheco. Vale muito a pena. Corinthians, Goiás, Sander. Sander tá numa fase absurda. Mas, vai enfrentar o vice-líder do campeonato. Só que o Grêmio está envolvido em Copa do Brasil. Aí, toma cuidado. Não pesa a mão. Cruzeiro cede muito pra lateral. Mas, o Atlético Paranense tem conquistado pouco nessa lateral. Mas, vale a pena. Porque o jogo é na casa do Atlético Paranense. O Atlético Paranense muito forte. E, esse Cruzeiro cedendo a SG pros seus adversários. Cedeu muitos SG nos últimos jogos. Fluminense. Tá aqui, ó. Aqui, galera. Marcelo aqui, galera. Marcelo. Tá aí. Tá aí o Marcelão. Não jogou essa última rodada. Eu acho que até o time perde um pouco. E aí... Ah, mas tem cedido um pouco. Mas, é o time que mais conquista, gente. É o time que mais conquista. É isso que a gente tem que olhar. O time que mais conquista é em casa o jogo. Coloca laterais a maioria em casa ali, né? Os defensores principalmente jogo em casa. Aqui, o que a gente tem aqui? Cede muito. O Iabá não conquista. O Marlon. Aqui é o Marlon, né? Mas, é fora de casa. Não sei até que ponto vale. O Goiás, o Coritiba, Nathanael, né? A gente tem dito aí, Nathanael, tem conquistado também aqui, mas não tem... Tem cedido, mas não tem conquistado, né? No caso do Fortaleza e o Bragantino. E aí, Botafogo, Diplasto. Você acha que eu não vou ir com o Diplasto? Pelo amor de Deus, já tá aí no meu time. Então, vamos fechar aqui com Diplasto e Marcelo ali. Eu vou dar uma passada em mais laterais aí. Citei o Nathanael, né? Mas é fora de casa contra o Botafogo. Não colocaria. E aí, ó, Marçal e Samuel Xavier, duas opções dos mesmos times, só que as opções mais abaixo. Guilherme Arana volta, mas é contra o Flamengo. Caio Paulista, ótima opção. Caio Paulista é uma das melhores opções. Só que fique ligado, porque ele deve acabar não jogando por conta das semifinais da Copa do Brasil. E isso tem acontecido. São Paulo tem feito isso. Por isso que eu não coloquei. Mas eu acho que o Caio Paulista é uma das melhores opções pra rodada, tá? Fagner, ótima opção pra rodada. Kelvin. 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 E muita gente vai falar assim, Catazinho, você não citou o Kelvin, então você não assistiu o vídeo. É isso? Porque às vezes a muita gente chega lá e me bota nos comentários assim, Ah, Catazinho, você não citou tal jogador. Citei sim, é porque você não viu o vídeo todo. Você pulou pro time lá no final. O que muita gente faz um erro grotesco. Não assistir o vídeo todo, não entender as análises. Não ir lá assistir o vídeo das análises dos jogos. Não assistir todos os vídeos ali no decorrer da semana. Não entender o que a gente fez na semana inteira pra montar aquele time. O tanto de estudo que a gente fez, tudo que a gente reuniu pra ter aquele bom time, pra fazer uma boa pontuação no final de semana. Então é isso que você tem que compreender. Então Kelvin é uma ótima pra rodada sim, só que é um cara ali muito dependente do SG ou então de poder dar assistência. Quando ele dá assistência e tem o SG bitada. Mas quando ele não tem isso, não é um cara que vai construir tanta pontuação básica. Assim como eu falei do René Bustos, ótimo nome. Que eu falei, né? O Bruno Pacheco. Eu avisei também, ótimo nome pra rodada junto com o nosso amigo ali, René, tá? Bruno Pacheco jogando em casa, melhor ainda. Já fechei aqui. Aqui, né? Meu parceiro, tá de volta. Tava suspenso. Vitor Pacheco tá jogando em casa. Ah, mas você vai triplicar o Botafogo. A mitada. O líder do Nacional. Quem quiser pontuar bem, vá com os jogadores do Botafogo. Simplesmente. Ah, mas os jogadores do Botafogo, isso não é clubismo. Eu não sou torcedor do Botafogo. Ah, mas é só porque é o líder. Não. Não é só porque é o líder. É porque tá jogando bem. Porque tem entregado pontuação. Vejo o Adriel sem SG. Ele conseguiu fazer gol. Vejo o Tiquinho Soares fora de casa nos últimos minutos. Foi lá e conseguiu fazer uma ótima pontuação. Então é assim. Então, se liga nisso. Nino, ótimo zagueiro pra rodada. Ah, mas o Nino não vem fazendo nada. O Fluminense é ruim. Tá bom. Então, é isso. Contra o Santos, tomou em média dois gols por partida. Tomou gol de zagueiro. Tomou gol na bola aérea. É mesmo? Me diz aí. Fala aí pra mim. É verdade? Isso mesmo? Você tá me dizendo que o Nino não é uma boa pra rodada? Só porque não tem jogado bem em jogo em casa. Favorável. Contra um dos times que mais tem tomado gol no campeonato. Um dos times que tem mais cedido ali pontuação na bola aérea. Que tem deixado muitos espaços. Uma zaga horrível. Nino. Já tem quantos gols no campeonato? Dois gols. Né? Seis jogos ali com SG. Você acha que o Nino, por conta que não está numa boa fase, é ruim pra rodada? Mas jogando contra o time que tá numa péssima fase ainda? Então, se liga. Que é o jogo da recuperação. Arboleda vale muito pra rodada. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Tite, muito bom. Não tem o Brits. Se tivesse o Brits, melhor ainda. Se o Brits aparecer aí, eu não sei se tá suspenso. Não olhei, tá? Então, fico ligado. Tiago Heleno, muito bom pra rodada. Um dos melhores zagueiros ali pra rodada. Mercado, vale pra rodada. Ah, mas é grosso. Bate muito. Toma muito cartão amarelo. Não importa. Média. Olha a média do cara. 4.33. E é porque o Internacional tem conseguido segurar os SGs ali e ganhar seus jogos. Aliás, segurou 3 SGs seguidos. São 3 0 a 0 seguidos o Internacional. Então, tem segurado SGs sim. Gil, vale. Ah, mas é ruim. Mas pra rodada é bom. Felipe Sampaio. E aí, ótima opção pra rodada. Tem que ver ali se o... Tem que ver quem é que tá suspenso aí do time do Botafogo. Mas se o Felipe Sampaio for jogar ali no lugar do Adrielso, vale muito pra rodada. Triplicou, né, Catarzinho? Tá triplicando. Você tá abusando aí da sorte. É, é só você tirar aqui o PR e ir com o Bento, por exemplo. Mas eu não abriria mão do PR aqui só porque tomou um gol aí na... Tomou dois gols aí contra o Santos. Não tem problema. Vamos lá. Vamos acelerar. Vamos tentar acelerar. Zagueiro, galera. Zagueiro. Corinthians conquistou. Vasco cedeu. Então, Gil. Você fala que é ruim? Mas aqui, olha, os números não mentem. Os números não mentem. Botafogo. Atlético Mineiro não apostaria. No... Ó, o time que mais conquista em casa. Dos que mais conquistam em casa tem o Fluminense. Tem o Internacional. Então, há sentido naquilo que eu estou falando. Eu não estou falando da boca pra fora. Eu estou baseado em números, né? Então, veja aí, ó. Estou baseado em números. Cruzeiro, fora de casa. Não iria. Grêmio. Grêmio é aquele time, né? É aquele negócio. Grêmio é bem complicado ali. Então, não tem muito pra onde fugir, galera. Já vou colocar aqui. Eu estou em dúvida porque eu não queria dobrar o Fluminense. Então, eu posso colocar aqui o Thiago Heleno. Mas eu acho que isso aqui vai dar bom, hein? Eu acho que isso aqui vai dar bom, hein? Eu acho que isso aqui vai dar bom. Vamos fechar aqui com o nosso técnico aqui, Bruno Laje. Aqui no meio de campo, está fácil. Aqui no meio de campo, está fácil. Está fácil. Aí vai dizer... Ah, mas está complicado porque tem poucos... Cara, meia pra rodada. Arias. Contra o Santos. Tomou muito gol, ó. Só de média básica. Média básica. Média básica. Fergou? Não fergou ainda. Esse cara vai fazer gol. Ele vai estourar. Você não vai ter ele. Vamos de Arias. Melhores pra rodada. A Rascaeta vale a pena. Só que tem um jogo decisivo ali no meio de semana da Copa do Brasil. Pode ser que ele acabe não jogando tanto. Vocês lembram contra o Palmeiras. Acabou ficando no banco. Mas, mesmo assim, saiu do banco e fez gol. Então, a Rascaeta é um cara excepcional. América. Um dos times que mais tomou gol no campeonato. Juntamente com o Santos ali, né? Tomou. Ó, a América tomou 33 gols. O Vasco tomou 25. O Coritiba. Não menospreza. Esses times tomaram muito gols, tá? Ó, o Santos. O Santos tomou 25 também, cara. O Santos tomou muito gol. Né? Então, ó. Não menospreza esse time. Esses times estão cedendo pontuação. Então, o Rafael Veiga é uma ótima. Tem um pênalti. Vou continuar com ele. Quero nem saber. Matheus Fernandes fora de casa. Eu gosto muito do Matheus Fernandes fora de casa. É um cara que é excepcional. Principalmente fora de casa. As pontuações dele maiores foram fora de casa. Ele desarma muito. Teve fora de casa. Ele já deu assistência e fez gol. Inclusive, uma vez contra o Grêmio. E teve um outro jogo aí que ele deu assistência. Então, é um cara excepcional. Fora de casa. Ranieri. Vale. Irregularidade com esse cara. Eu tô falando. Eu tô avisando. Você quer garantir pontos? Vai com o Ranieri. O Ranieri é o cara da garantia de pontos. Ah, não tem nenhum meia pra rodar. A rodada tá ruim de meia. Ranieri. É Ranieri, cara. Não tem o que dizer. O cara é monstro. Bitello. Bitello tem oscilado um pouquinho mais, tá? Eu tenho que falar. Bitello precisa participar ali um pouco mais do gol da assistência. Cristaldo. Cristaldo é o cara. Aquele cara que, tipo assim, não tá fazendo nada na rodada. Quando fala um gol, dá uma assistência e acabou. Imitou na rodada. Renato Augusto. Renato Augusto é de vidro. Não sabe se vai jogar. É um cara ali bem complicado. Eu creio que não vai jogar pra rodada. Então, toma cuidado. Ganso. Vale. Ganso tem, ó. Tem conseguido entregar uma pontuaçãozinha. Só que é um cara que precisa participar do gol. O Arias vai estar no meu time. Lucas Evangelista. Fora de casa, a média dele é melhor do que dentro de casa. Fez sete pontos na última rodada. Só que é um jogo difícil ali contra o Fortaleza. Fortaleza é chato. Vitor Bueno. Aí o cara saiu do banco e fergou, meu parceiro. O cara bateu dor de pênalti. Tá numa fase absurda. Muito bom. Então, o Vitor Bueno vale muito pra rodada. Fernando Sobral. A regularidade é que manda. Esse cara é o cara da regularidade. Alan Patrick. Um ótimo jogo pro Alan Patrick. Eu coloquei no lugar errado. Alan Patrick, um ótimo jogo. Só que o cara não tá fazendo nada. Esse Internacional tá muito ruim. É um ótimo jogo pro Alan Patrick diante do Cuiabá. Mas a fase é péssima. Eric vale demais. Eric vale demais. Pochettino. Média básica. Tá faltando gol. Média básica. Sempre na média básica. Entregando tudo. Jogo em casa. Jogo bom em casa. Benítez. É o cara pra encher o saco. Se o futebol só fosse 45 minutos, o Benítez seria o melhor meia disparado do campeonato. Se o futebol fosse só 45 minutos, o Benítez seria a melhor peça disparada ali. Então, digamos tudo isso, mas a surpresinha tá aqui. A surpresinha tá aqui, que ninguém tá vendo. É esse homem aqui, meu parceiro. Eduardo. Mas dentro de casa? Mas não fuja nunca. Mas não fuja nunca. Ah, Catazinha. Eu não gosto do Ares. O Ares tem média básica. Eu quero o Vitor Bueno. Cara, não perde o jogador. Não perde o jogador. Não vai perder. Vem cá, bota o Vitor Bueno no banco. Pronto. Vitor Bueno, até o final da semana, você vai saber se ele vai estar no seu time ou não. Porque se o Eduardo não for, Vitor Bueno. Né? Então, ah, se o Ares aparecer ali, cara, Fluminense não tem nenhum compromisso na próxima semana. Então tem que jogar tudo. Precisa vencer esse jogo. Palmeiras, idem. Quem está na Copa do Brasil? Lembre-se, Flamengo, Corinthians, Grêmio e São Paulo. Então evite jogadores desses times. Do resto, pode colocar, porque os caras vão fazer de tudo para vencer. Ah, não vou colocar o Rafael Veiga contra o América. Não, Catazinha. O Palmeiras está envolvido com o Libertadores. Só na outra semana. Vai querer vencer o jogo. Está com moral. Venceu. Voltou a vencer. Então, ótimo. Ah, não quero ir com a Rascaeta. Coloca o Vitor Bueno. Acabou. Ah, não quer gastar? Tira. É isso. Esse daqui é o meu time. Cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tem que estar no seu time. Isso aqui, isso aqui, tem que estar no seu time. Por quê? Ex-clube, jogando dentro de casa, fase absurda do Vitor Roque. O Vitor Roque, meu irmão, 8 gols, 3 assistências, 21 finalizações, sofre muita falta. É um cara absurdo. Absurdo o que ele vem fazendo. Vitor Roque. Quando seu ex-clube jogando em casa, Vitor Roque no time. Ah, não vou colocar a artilheira do campeonato, não. Meu parceiro, não tem como. A artilheira do campeonato tem que estar no time. Agora, a minha dúvida é que são elas. Olha só. O Hulk vale muito para a rodada. O Hulk vale muito. Ah, mas você gastou ali bastante. Gastei, é verdade. Eu vou ter que fazer isso aqui. Porque essa dobra é a dobra que eu não queria. Então, o que eu vou ter que fazer para poder fechar o meu time? Vamos de Thiago Aleno, na tranquilidade. Eu poderia também colocar aqui o Bento, né? Como eu falei, pode mudar o técnico. Mas a dúvida é para poder fechar isso aqui, ó. Hulk, ótimo jogador dentro de casa. É um jogador da média básica. Está faltando gol para ele. O time está muito mal. O time não tem servido ele. É um jogo para ele se recuperar. Ah, é um jogo que tem cara de gol. É o jogo para o Hulk, cara. É o jogo para o Hulk esse jogo. De verdade. Ele parou de tomar o amarelo. Deixou de ser capitão. 4, 6, 10, 100 gols. Esse cara fazendo gol, ele vai imitar. Ele vai imitar. É o jogo perfeito para ele. Ah, mas eu não confio. Vai de cano. É a melhor rodada para o cano ser feliz. O cano vai ser feliz. Por quê? Vai pegar um time que tomou 17 gols nos últimos 6 jogos. Média de 2 gols tomados por partida. Aí você acha que não dá para ir com o cano? Obviamente que dá. O cano é um dos melhores para a rodada. Com certeza. Um dos melhores atacantes para a rodada. E eu não preciso nem olhar números para te dizer isso. Gabigol vale para a rodada. Bruno Rodrigues é só média básica mesmo. O gol está difícil. Arthur, cara. Bem complicado ali. Paulinho, ótimo jogo para o Paulinho, tá? Fica de olho. Cara, eu indicaria esse cara aqui, ó. Valência contra Cuiabá, né? Jogos do Cuiabá ali, às vezes, tem pênalti. Tem um negocinho. Eu creio que ele bate o pênalti, tá? Eu creio que ele bate o pênalti. Tiago Galhardo, voltando, jogando em casa, diante do Bragantino. Time que toma gols e faz gols fora de casa. Não dentro de casa. Ó, Tiago Galhardo, voltando aí de suspensão. Lembrando que São Paulo, Caleri e Luciano estão fora da rodada por conta de cartões, tá? Então, São Paulo bem fragmentado. Eu não apostaria no São Paulo. É, ficar de olho nisso aí, tá bom? Canóbio. Vale muito o Canóbio aqui. Vamos dar uma olhada aqui, a última passada aqui nos números, para a gente fechar de vez. Não vou nem olhar para a meia aqui. Os nossos meios estão bem definidos ali, ó. Mano, o time que mais conquista com meia. Aí você não vai ir com o Eduardo, jogando em casa. Tá maluco, né? Aí, ó, o time... Cara, vamos lá. Aqui, gente. Rafael Veiga, gente. Pelo amor de Deus. Ah, o Catazinho falou do Rafael Veiga. Eu não acho o Rafael Veiga jogando fora de casa uma boa aposta para rodar. Pelo amor de Deus. Quatro pontos conquistados em média. Quatro pontos sete. O time que mais conquista contra o time que mais cede fora de casa. Você acha que eu estou falando abobrinha aqui? Será possível? Olha o Flamengo também a mesma coisa. Arrascaíta. Só não vou colocar Arrascaíta porque eu acho um jogo difícil para ele. Porque eu acho que o Flamengo envolvido com Copa do Brasil. Ainda mais se não fizer um bom resultado lá na casa do Grêmio. Cara, muito provavelmente eles vão dar menos minutagem para esses jogadores. E aí complica. Eu sei o potencial que o Arrascaíta tem. Eu estou falando que ele tem um potencial absurdo. Vale muito para rodar. Eu não vou me arriscar. Não vou me arriscar. Ó, o Grêmio também vale. Então, ficar de olho nisso. Cadê o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense também está entre os times aqui que conquistam. Aqui, por que eu falei da questão do Alan Patrick e dos meias do Cuiabá? Eu falei de Fernando Sobral. Eu falei de Ranieri. Quer pontuação esses caras, mano. Quer conquistar Lucas Evangelista e Matheus Fernandes. Os dois fora de casa são absurdos de bom. Os dois fora de casa são absurdos. Fora de casa quando o Botafogo. Olha o que esse cara fez. 10 pontos. Ele meteu 10 pontos lá na casa do Botafogo perdendo o jogo. Olha o Matheus Fernandes. Olha o Lucas Evangelista. Fica de olho nesses caras. Os caras fora de casa são absurdos. Mano, aí, ó. Ah, não vou com cano, não. Eu não gosto do cano. Aí, você não gosta do cano. Olha o time que mais cede fora de casa. Olha isso. São Paulo, não vou, porque está suspenso os dois atacantes do time, tá? Mas se você quiser fazer uma aposta, Marcos Paulo, no Alisson, no Erisson, sei lá, no David, vale. Porque o Bahia cede também, tá? E conquista o São Paulo. Botafogo, né? Atacante. Corinthians tem conquistado, só que o Vasco tem cedido um pouco, mas vale a pena. Mas aí, o Corinthians envolvido com Copa do Brasil, o Roberto Roger Guedes, vai apostar em quem? Vai apostar no Wesley? Vai apostar no Filipe Augusto? Então, fica de olho, porque certamente vão em reserva ali. E aí, ó. Olha o tanto que cede para atacante. Olha o tanto que conquista com atacante. Olha o tanto que conquista também. Olha o tanto que conquista, né? Então, fica de olho aí. Vitor Roque jogando em casa, né? É isso. Cara, absurdo. Dá até... Ah, mas eu vou tirar o Vitor Roque. Não vou com o Vitor Roque, cara. Não sei, hein? Dá para ir com o Cano? Dá para ir com o Cano. Dá para ir com o Hulk também. Então, a minha dúvida é entre Cano e Hulk. A única dúvida que eu tenho para rodar, a maior dúvida que eu vou ter para rodar, é Cano ou Hulk. Hulk média básica. Cano jogando contra o time que mais cede para atacantes, podendo ter um potencial absurdo até de imitar. Aqui vai ser um jogo difícil. É um jogo difícil. Mas, esse cara gosta desse tipo de jogo. E eu acho que contra o Flamengo, ele tem ido bem também. Então, a minha dúvida é essa. Eu vou ficar com o Cano, por enquanto. Mas, eu acho que até o final da semana, a gente vai ter muita coisa decisiva. E capitão, né? Acho que o Soares não tem como. Então, fechamos nosso time dessa maneira aí. Se você gostou do nosso conteúdo, vai deixando seu like aí. Vamos montar o banco aqui, né? Vamos colocar o banco aqui. Vamos colocar, sei lá, vamos colocar o Gabigol aqui, por enquanto. Nem sei se o Gabigol vai jogar aí no final de semana também. Jogo decisivo contra o Grêmio. Aquela coisa toda, coisa Itália. Vamos colocar o mercado. Jogo bom dentro de casa também. Vamos colocar aqui Marçal dentro de casa. Jogo bom. Vamos colocar o Bento. Olha só que coisa. É maravilha. Por isso que eu estou falando. Essa rodada está... Eu não quero ficar tão confiante com essa rodada. Porque é a rodada que costuma derrubar a gente. Então, está aí. Nosso time está na tela para vocês. Vou deixar assim. Minha maior dúvida é se vai de Cano ou Hulk, tá? E no meio de campo, se eu vou de Eduardo ou de Vitor Bueno ou de Arias ou Vitor Bueno. Essa é a minha dúvida. Agora, aqui na parte defensiva, praticamente Botafogo inteiro ali. Dá para ir com o Nino, né? Eu estou avaliando aqui se eu vou com o Nino. Porque o Fluminense tem tomado muitos gols. O Santos também é um time chato ali. Às vezes tem feito gols. Não, a Tor fez dois gols no Botafogo. Mas fora de casa, o Santos é pior. Um dos piores times fora de casa. Aliás, o Santos só marcou três gols fora de casa. Ele é igual o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, em casa, só marcou três gols em 17 rodadas. Em 17 rodadas, não. Porque se a gente pegar os jogos dentro de casa, é metade disso, né? São sete, oito rodadas ali dentro de casa. Três gols marcados apenas. E o Santos, sete jogos jogados fora de casa, também fez apenas três gols. Então, é algo a você observar. Porque são estatísticas bem, muito favoráveis para a gente. Tá bom? Então, é esse nosso time. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Valeu, falou, até mais!